Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Você já sentiu medo de escrever sobre os mesmos argumentos, teses e repertórios na redação e o corretor da sua redação não gostar? Se você está treinando redação para fazer o Enem e vestibulares, sua missão é uma só. Ser eficiente. Eficiência é conseguir a maior nota no menor tempo possível. Para isso, você precisa ser repetitivo em seus textos. Vou te explicar o porquê, preste bastante atenção. 1. O seu corretor do Enem lerá apenas uma redação sua sim, parece besta, mas sua preocupação é boba. Pensa aqui comigo, o seu corretor do vestibular não vai ter acesso às suas redações do ano todo. Logo, ele não identificará nenhuma semelhança com os seus textos simulados, até porque ele nunca os corrigiu. Mas eu sei de onde vem o seu medo. Do corretor que te acompanha no cursinho ou na escola. Ele sim te aconselhará a fazer algo diferente, inovador, criativo. Dica. Filtre, ouça com maturidade e aplique se convier. 2. Não há evolução sem comparação para melhorar uma redação. Você precisa comparar com o seu texto anterior, entender o que fez de errado para eliminar e o que de certo precisa ser mantido. Se faz um texto novo toda semana, não há o que comparar. Afinal, sempre são erros e acertos novos. 3. Redação é prática. Você só terá agilidade se tiver intimidade com o que aparece na sua redação. Os vestibulares são previsíveis. Entenda o padrão e faça uma lista com o que é mais flexível de acordo com os temas cobrados. Assim, você será organizado o suficiente e não dependerá do acaso. Volto a dizer, ser autoral não é ser inovador. Ser autoral, para o Enem, é executar bem o projeto de texto para sustentar a tese. 4. Ser repetitivo não é ser forçado. Criar relações incoerentes na redação é uma falha. Manipular ou até mesmo forçar o sentido do uso de elementos no seu texto, significa desenvolver mal o tema, ou selecionar maus elementos para comprovação de um ponto de vista, isto é, prejudica as competências 02 e 03 do Enem. Então, repetir, respeitando o sentido e a coerência, é um elemento de comparação que permite evolução. Agora, usar os mesmos argumentos e repertórios no texto, independe da pertinência, é retrocesso. Anota aí. Repetição na redação leva a aprovação. Combinado? Então, vai lá no Instagram, e me deixa uma mensagem dizendo, que veio aqui do Mega e quais, são os assuntos, teses, argumentações e repertórios, que mais aparecem nas suas redações independentemente do tema, e mantém a coerência. Asterisco, 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 Beto Ferreira, colunista do Mega Curioso, é professor de redação graduado pela Universidade Federal de Goiás e criador do ecossistema de estudos juntos na redação. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto